Fala seus raiz, começando mais vídeo no canal Esqueci de fazer intro do canal rapaziada Tô fazendo agora, tá bom? Então mano, já clica no like aí rapaziada Hoje eu mandei uns grausão no triciclo Que você não tava comentando aí no vídeo Manda grau no triciclo Tentei mandar, mandei, fechei e zerinho no triciclo Então assiste o vídeo até o final pra tá acompanhando, tá bom? Tem várias quedas, mano, o vídeo tá muito engraçado Então já clica no like aqui no começo do vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Tá chegando agora, convida você a se inscrever, tá bom? E me segue lá no meu Instagram que é isso aqui, ó Me ajuda a bater lá rapaziada 50 mil seguidores rapaziada Tá faltando muito pouco Então corre lá no meu Instagram Primeiro link na descrição pra você tá me seguindo lá, tá bom? As primeiras 100 pessoas que tiver me seguindo lá Manda salve pra mim que eu vou tá respondendo Então fica com o vídeozão E é nóis rapaziada Tamo junto e acompanha porque teve grau de triciclo Rapaziada, é nóis Tá não, viado Não se leva não Não se leva não Eu fiz um lá Ah, eu fiz um lá 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 Desgraçado Acho que foi um Ah, desgraçado Ajuda lá, ela tava Melhor a sua De tal aqui É nóis Bora, não bota a força aí Ajuda lá, não tá afetado Vai, vai Vai, vai Vai, sai pra cá não Meu Deus Rapaz, esse bicho é a franga mesmo Rapaz, esse bicho é a franga mesmo Ai, tá tudo mais fora Pede só Não bota a força não Armaria Ah, medo de quê, rapaz? Tá lá, bicho, ensina o bicho Ó A raça é pro lado, só Só pulada, vai A outra, a outra, a outra mão A raça é pro lado Oi, ó, louco Eu tô aprendendo aqui, lá Tô, mano, ok Gostou Só tá arrumando agora Rapaz, vai recorrer Ó, vai Tô aí, duvido, ó Cor diferente da picha, ó Tá, porra Monardão Bom, puxa Dá força Uuuh É tu, Tuiu Ele tem meio que cair em colo que tá o amacaxe de coxado venceu os picos juntos o amacaxe é de mim, mas foi do que? vai tu o amacaxe vai tu atrás vai tu atrás vai tu atrás oi 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 oim oi 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 t Hoje não chove, só vem Não, tá vendo a mãe da venta dele não Fica trepado aí Vai, vai mexer Esse é o último que vir lá, Marquinhos Não, Marquinhos, tem que fazer a parte dele Pois é A gente vai para revirar Vira não, Marquinhos A altura dele não deixa virar não Bora, bora Ajuda aqui essas caras Faca que é Funda Olha o braço, eles estão doidinhos ali Olha o braço, olha o braço Ei, Marquinhos, não vai Ô, Marquinhos, não vai Ele está ficando ali, não vai O braço Ele está ficando ali Não, tem que ter que ter que ter que ter eu tô pesado demais esse aqui não sai do meio e pensou que eu tava brincando a bichicinha eu tô pegando eu tô pegando eu tô pegando o gel, viado se eu não tinha tirado a bichada eu tô tindo junto eu tô pegando o fio eu tô pegando o fio eu tô pegando a cabeça na cabeça só que ele deu todo no chão você tá pegando o gare vim ramos Eita porra Ih que doido Ih que doido É calor É calor É calor É não ouvir essa porra No pé do mar que vem foi merida com tudo Loco, ó Ih, marido Tu não viu tia cara não, tia cara tá ali Tira, não tem que dar merda ali Rapaziada Mas esse merda eu estou de merda de merda de vaga aqui Eita, cuidado viu Agora eu tirei a grama dos caras Vai cachorro Vai, vai Vai, vai Puxa, puxa, puxa É para arrastar, louco Vai louco Pronto aí, ó Uuuuh, ó Uuuuh Uuuuh Sencida, sencida Sencida, ixi Bota os pés atrás, Marcos Tinha que botar os pés atrás, tu viu Tinha que botar os pés atrás, tu viu Ai, tem medo, né Deixa eu puxar aqui, peraí, 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 peraí Só puxar para o lado de cá Aí, suave Bota os pés aí, dois Sai do meio, viado Sai do meio, viado Frente Sai do meio Sai do meio Sai do meio Aí, não tem controle Não tem controle não, o bicho não é doido Sai do meio Vai, moleque Duas mãos, duas mãos, duas mãos Zerinho, Zerinho Ó, bota o viado Sai, bota para trás, bota para trás Vai, Vinti, agora é o Vinti Você não é, Vinti Tá medo, ó Tá medo de que, Lão? Você é vedroso Vai, menino Zerinho, vai, vai, vai Zerinho Zerinho, vai Ixi, vai sair, vê Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, quase, sai do Zerinho, viado Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí, tu tem medo, hein Agora é o Marquinhos Agora é o Marquinhos do seu controle Segura, parceiro Você é medroso Agora é o Vinti atrás e o Marquinhos do piloto, hein? Bora ver o que é que vai dar, tropa Bora ver se o Marquinhos consegue... Não, devagar, Marquinhos, devagar, Marquinhos Devagar, Marquinhos é doido Marquinhos é doido, ó Marquinhos é doido, ó Ó, ó A merda, viado Vai pelar a minha cara, viado Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Não, agora não, doido Vai, vai Vai Ó Zerinho, 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 pedala, pedala Vai, vai, vai Ó, ó Ó Vai, 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 Zerinho Viram o Guido Escaroveada do carai Vai tomar de lá, Lu Falar de lá, feme Vai demãs... A CIDADE NO BRASIL Vai, vai, manda, manda, olha a coisa, né? É, mas... Está em graça, não foi tudo na vó. Não foi, não, tio. Ele vai, eu vi que deixei lá agora. Vai. Caiu, 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 caiu. Caiu! Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Vai, 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 vai. O marco não sai, não. Tu não sai, cara. Vai cair. Olha! O marco não cai, não. Eu mesmo que não vou aí. É mais certo aí. Olha. Mais devagar, uma cachete. Da impulso, dá impulso, Marquinhos, para ele ir mais rápido. É porque vocês não botam o pé na frente para o DRL. Ô, Zarin, que gostoso. Não, não. Vem, não. Vem, RL. Gostoso, Zarin? Bota mais frio. Vem, RL. Vem, RL. A pessoa gosta do meio, né? Vem, RL. Vem, RL. Não, não, não. Olha o doido, vai. Vem, RL. Fui. Rapaziada, temos lá para a descida da tranqueira. Passou um mano aí e falou que tem geral lá. E eu tenho um triciclão, mano. Vamos tentar descer lá no... Nas descidas lá. Eu e o Marquinhos. Se vai dar para eu não sei. Juntou pouca gente ali na rua do grau. É, não está na mãe. Então, vai acompanhando. Chegar lá na... Na descida lá da tranqueira, a gente volta. Tá, rapaziada? Então... É macho no que é, né, mano? Vamos que vamos, hein? Você que não clicou no like ainda, mano. Já clica no like aí. Se inscreve no canal. É só bora, hein? Que macho, menino. Caminhão. Mentira, é meu caminhão. Chegar lá, nós volta, troca. Vem no caminhãozão do tamanho do mundo aqui atrás de mim. A porra. Vai, meu. Devagar, desgraça. Ó o portão da mulher, filha da... Falava para as costas. Ah, de lascar. Música 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 Abaixa Marquinhos o bicho é louco, o bicho é louco Ué daqui, pra morrer já Segura, segura Ainda bem que inventaram isso aqui Duas mãos A moto, a moto A moto Olha Ah?